Se tu não deixar o likezinho, vai dar B.O., mano. Deixa o likezinho, compartilha com seus amigos. É porque eu tava pensando só em dar I.K. Então, my bad, my bad, não dava, não. Talvez se eu fosse um Brown, tá ligado? Com o Shinzau, o Shinzau tomando o primeiro grab aqui, a gente ganha 100%. Não, a gente dá ace. Eu entendo que a gente ganha. A gente dá ace? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tava pentakill dando chase nos caras, tá ligado? O problema é que o Olaf tomou o grab e aí ele já não conseguiu jogar. Shinzau toma grab e o Olaf tá pentakill. Ele tem que tomar machado depois, ó. Conta Kalista, blitz, level 1. Meu Deus, mano. Esse é o L2, meu Deus. É bizarro, é bizarro. Porque, tipo assim, não tem pra todo mundo. Ah, a gente não é disponibilidade pra todo mundo. Eu achava que a gente ganhava o level 1, mas... Mas tem que treinar. Shinzau toma ruim, que o Olaf dá pentakill. Se eu tô de Brown, a gente ganha. Porque de Brown eu tomo o grab, tomo tem alguém e o Olaf entra depois, tá ligado? Aí fica legal. Essa play aí. Eu vi o level 1 só, acabou aí. Você conseguiu fazer algo que as professoras do Absoluti não conseguiram. Ah, sobrou pra mim. Sobrou pra mim, mano. Alguém tem que morrer. Agora eles são. Cara, será? Acho que dá pra ir slon disso aqui, velho. Blitz em flag. Você acha que dá? Tem muita Pokal Wave, mas tem muita Pokal Wave, velho. Tem três Minions. Eu puxo a próxima e a gente dá, velho, eu acho. Pode ser? Eu tô de azul, eu puxo rápido. Eu acho que é melhor esse, cara. Não, eita, porra. Matamos, caralho, amor. Caralho. Tu tem isso aí, porra? Não falou nada, porra? Opa, barra-me. Só torre, não. Só torre. Isso aí não tá legal, não, guys. Morri, fiquei puxando. Tem que matar ele. Só torre, não. E aí, ralou, ralou. Não, bate nesse cara, porra. Não, dá pra eu bater. Bate aí, no instabilismo. Ó, aguém, aguém. Cuidado, aguém. Aguém sem dar, porra, tá? Vai nascer o Varus, guys. Vai nascer o Varus. Vai embora, não. Vai embora, não. É, vamos ralar, vamos ralar. Vamos ralar aqui, não. Tá bom ele, tá bom ele. E aí, tá bom ele. Tá jogando, tá jogando. Tá jogando, tá jogando. Tem flash, tem flash. Boa, boa, boa. Uuuuuh, que coisa estranhão. Feita, feita. 8 secs pro Jayce, 8 secs pro Jayce, 8 secs pro Jayce, guys. Caralho que ele dá uma pentada. Tá com o Q, tá com o Q. 8 secs pro Jayce. Eu tô com o Q. Man, dá pra jogar, ó. Tem o flash, dá pra jogar. Então, joga, então, joga. Eu tô com o Q. Ó, peguei, peguei, peguei. Vai? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Uuuuh. Peta. Uuuuuh, cara. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, moleque. Não, é o Varus. É o jogo dos caras. Mas, mano, eles aprendem com isso, tá ligado? Vocês acham que os caras, vocês tá falando que os caras treinam todo dia junto e não melhoram nada? E é capaz de tá piorando? É isso que vocês acham? E o pior é que é verdade, né? Mas cada vez tão pior essas porra. Se você tá falando isso, eu concordo, mano. Esses caras são ruins demais, filho. Tipo, band bagre mesmo, mano. Tem que treinar em dobro essas pragas. Tem que começar a treinar 10 da manhã, filho. Pissão, ruim demais, filho. Vai, 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 vai. O recarinha entrando na... Não é jungle, guys? Eu começo a ganhar hard além do Tocca agora. Supigap, tá? O cara veio aqui. O climinha baixou, hein, guys? Supigap, supigap. Vamos puxar. Mas a gente deixou o Vlad passar. E eu acho que ele nem foi tão problemático na lane e fez não, tá? Eu acho que o ping do do Bruce até que funcionou. O quê? Mas a gente baneria. A gente realmente deixou passar porque a gente queria testar. A gente queria dar a oportunidade do Bruce jogar. E eu nem acho que o Bruce jogou tão mal assim, não. Mas o conteúdo é o que reina, correto? Então, quando eu tô aqui defendendo o Bruce, eu não acho que o ping foi ruim, não, tá, Bruce? Eu acho que daria pra gente... É isso, como é que não foi, hein? My bad. My bad. Fazer um treino diferente, jogar pra fumar jungle aqui, com mid e coisa. Eu vou botar visão ping aqui, que é o anot do mid, que você joga contigo invadindo ele. Bora, 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 bora. Treino diferente, jogar pra fumar jungle. Bota a gente que não mata, tá? Só tem que tirar reslize dessa screen. Isso aqui eu acho que é um treinozinho diferente. Jogar pra fumar jungle. Tá de fora desse treino, tá reslize. Eu não participo. Você concorda comigo que, tipo assim, o porto seguro dos caras é o Mailing, né? É isso que a gente vai ver quando eu amassar o seu crânico. De certa forma, é. E, mano, você concorda comigo que eu vou fazer um atentado terrorista nesse porto, né? É isso que a gente vai ver quando eu amassar o seu crânico. É a sua redenção. É a sua redenção. É a sua redenção. E esse cara vai ficar fudido. É a sua redenção. Lise, calma, calma, Lise, calma, meu Deus. Toda vez eu tô vindo no ódio, viado. Eu tô vindo no ódio, mano. Lise, calma, meu Deus. Calma, mano. Não, viado, tipo assim, os caras têm um player, fi. Um player. Meu cachorro é dog. É real, um player. Peraí, o nome do seu cachorro é dog. Tu tem pra trocar, Slyze? Na primeira série tu fala a mesma coisa, mano. Não, a primeira série eu joguei com os bonecos que eu nunca joguei na vida. Mano, o Galo virou pra mim e falou assim, mano, só tem uma chance de nós perder pra esses caras. E essa chance se chama Slyze, mano. Vai dar B, pô. Então, na volta, pô. Na volta, na volta. Que dá a volta, eu acabei dos caras aqui, pô. Ah, vai lá, então. Eu bato quem? Lúcio ou o Glásic? Bateu o Lúcio, tá aí, bote. Caralho, mano. Tô sendo esculachado. Não deu. Nossa, cara, tem zonas, mano. Não matou ninguém. Não matei, mano. Cara, eu tinha zonas. Meu Deus. Caralho, bolinhas. Porra, mano. Galera, é o seguinte. O Jay é um talento aí que eu achei na Solo Q. Um moleque que eu vejo muito futuro. Eu vou fazer um cutzinho nele agora. Ele tá zero... Cara, olha isso. Sério. Olha isso. Eu abro a live dele. Olha isso. Sério mesmo. Viaja comigo nessa. Cara, tá zero e dez de time, mano. Olha essa porra. Tá zero e dez, mano. Jogando de time. Tipo, não quer tanto, né? Não quer tanto. Então vai ser... Não vai ser uma mudança só de gameplay, mas de mentalidade nenhuma. Calma, calma. Cara, o foda é que tu tá tomando todos os Q. Tu promete que tu não vai tomar o próximo Q? Desvita o Q dele e vai. Desvita o Q dele. Tem que desviar. Tá bom. Vive isso agora. Quê? Calma aí, você já tem ult, cara! Tu matava, mas tu deu a fura no E. Não pode, Diego. Se o cara tem shield que nem o Olaf, tu guarda o W pra cortar o shield dele, entendeu? Mas beleza. Vamos continuar vivendo, mano. É a tua primeira vez de renegro, tu. Vou fazer. Sem 10. Se ele der a cara pro E, tu mata. Se ele der a cara pro E, tu mata. Ó, os meninos vão morrer e tu vai ao pato e solta ele, não? Calma, calma. Ele vai dar E, eu acho, agora. Matou. Vai, vai, vai. Pode passar, pode passar. Ele pegou seis. Pô, nem é W não, mano. Sim. Calma, calma. Espera ele terminar o B dele. Ele terminando o B dele, tu dá aí na cabeça dele. E tu dá aí cá nele. Espera, espera. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ué? O que é isso? Pô, não dá, mano. Você tá fazendo sacanagem. Você tá fazendo sacanagem com nós. Não foi na hora certa, não. Você tá fazendo sacanagem com a gente, mano. Ah, tô sim, tô sim. Pô, é meia-noite, segunda-feira, velho. Com certeza eu tô. Não, você tá fazendo sacanagem, mano. E agora, calma aí, professor. Faça o que aqui, professor. Faça três minions e dá B. Três minions. Mais três minions e tu dá B daí. Faça mais um e mais outro. Dá B, dá B, dá B. Dá B agora, dá B agora. Pode dar B, pode dar B. Sério mesmo, velho. Uta ele, uta ele pra tu. Uta ele pra tu, tu consegue? Melhor não, melhor não, melhor não. Melhor não. Assim tá bom demais. O coração tá quase valorado. Caralho. Que isso? Tá altando melhor que eu, cara. Que porra é essa, mano? Chama duzinho mesmo, não aguenta não. Aí, ó, tá vendo? Vou me chamar de bustado de novo. Falam demais. Tô aqui na raça, filho. Fica folgado, hein, mano. Morreu pros minions. Tira, né, mano? Pô, tá de sacanagem. Ah, não, mano. Pô, isso não é justo, não, mano. Sério mesmo, vai tomar o cão, mano. Põe não, mano. Vai jogar outro jogo. Oh my gosh. Eita, porra. Eu não aguento mais, tio. Ai, eu vou fartar, mano. Não pode errar, não pode, mano. Mano, é tipo, é o detalhe. Tu vai tomar slow pra caralho. Então, e vai ficar ruim pra tu sair. O esquema dessa metinha, P.E. Tu esperar ele gastar o bem... De eu assim... Ah, passou a mão! Desviou do quê? Dá, dá, abre ele, rala. Rala, rala, rala. Quem, quem é pra curar, quem é pra curar? Rala, pra trás da torre, pra trás da torre! Pra trás da torre! Pra trás da torre! Eu fui pra trás da torre! Tu não foi pra trás, tu não foi pra trás, mano. Tu ficou na frente dela, tu ficou na frente dela, mano. Cara, o ponto é o seguinte. Tu tem que beitar o cooldown dele, fiado. Ele vai jogar o machado mora, não vai? Vai. Ele vai errar, não vai? Ele não é perfeito, não vai? Quando ele errar... Quando ele jogar e tu vê que ele errou... Aí tu foi! Tu foi no E! Ó! Só caceta! Tu tem E? Dá E, dá E você mesmo. Que? Mano! Jail! Caralho, viado! Viado, eu tinha pra essa porra, mano! Tu não joga mais de orgote, mano! Que eu acho que o cara do midi tinha que jogar pra puxar, ele não puxou, mano. Ó o que fez tudo faz. Ó, aqui o stand tava louco, galera. Mano, essa play aí foi tipo... Que foi louco, que foi louco. That's too easy, mano. Um outro ficou de fora do playoff, mas... Um outro não, ele ficou de fora de um playoff. Foi um, né? Olha lá. Olha quem tá... Olha quem tava no time, é até o fator incomum, né? Mas daí eu não vou falar nada. Aí é loucura. O único que pode parar essa laude, o único. Ai, seu amor, porra, foco! Mantenha postura, mantenha postura. Tô indo. Tô indo, bombom. Tô chegando, tô chegando. Isso aqui é Newby. Tipo assim, se a gente quiser bater torre, tem que tá as quatro peças que vão bater torre. E geralmente quem vai ficar sozinho é o Brucer. Bater torre é quatro peças, Bolívio? Eu vou ficar com o Ezra batendo. É, quatro. E dando pio pra ele. A outra só bufa? A quinta? Só bufa. Essa situação não tinha que tá sendo discutida, tá ligado? Porque é tudo sobre assaio no mid. E não tem que discutir essa situação. O Brucer tinha que tá sozinho no mid e a gente refaz os quatro bots. E aí a gente faz o tempo slow, com o Brucer só coletando ele. E a gente vai levar o bot, consequentemente, com o buff do battle e com o Ezra batendo comigo, fazendo front. E depois a gente vai rotar pro Brucer e vai levar o mid, velho. E fazer o Drake na volta, tá ligado? Eu acho que essa discussão só não existe, Cleo. Drake na volta e essa discussão de novo não existe. Vamos pro jogo? Vamos pro jogo? Meu Deus, você é muito prime, mano. Que acabou? Ô Zequinhas, ele entende. Mano, ele entende? Ele tá ensinando os bagres, mano. Ele tá... Mano, bagres, parem de brigar. Parem de brigar, mutem e aprendam. A gente conseguiu jogar esse milho aqui com o Sibir. É muito forte. Mano, eu acho que milho L vai ser push pick. Milho com o Sibir, mano. Então eu acho que ele é push pick. Já sabe, né? Ele escolheu o bot e pegueu o AD depois, tá ligado? Ele joga com o Lucien, joga com o Hyper Carry, joga com... Com o Lucien. Com tudo de coisas. Muitos estilos bons, né? Muitos estilos bons. Hyper Carry, estilos bons. Assim, o que faltou... Assim, eu vou falar de novo, né? Sem querer ser chato. Puxa até Calista Blitz, doidão. É o FPM ali nessa... Mano, Ezinha... Ezinha mandando time, mano. Fudeu, bolinhos. Os caras tão vindo, mano. Os caras tão vindo, mano. As lendas, velho. Fudeu, doidão. Os caras tão anotando o time, mano. Os caras não anotavam o time nem quando jogavam CBLOL, pô. Mais um vice pros tradicionais. Guys, não tem o Zery, mano. Pó mandar avisar pras lendas. Não tem o Zery. E digo mais. Não precisa, mano. Se fuder, pô. Cara, pelo amor de Deus. Vai juntar, viado. Eu otei já, pô. Muito. E tu não dá dano? Viado, é nóis. Aqui é nóis. Aqui é nóis. Aqui é nóis. Aqui é nóis. Pô, doidão, tanca, doidão. Ô, tu tá ruim, mano. Ah, cê tá chapando. Cê tá chapando. Cê tá chapando. Dudão, Dudão, deixa eu te explicar. Você tá full HP, mano. Você tem o HP inteirinho pra perder. Perde esse HP, mano. Eu não tenho HP pra perder. Eu queria ter HP. Eu não tenho HP pra perder, pô. Eu tô morto já, viado. Me ajuda, pô. Tá vendo? Me fudendo, pô. Arrow, W. Tu só deixando eu tomar tudo, pô. Tanca essa porra, filha da puta. Dei ignite no cara. Eu tenho cara. Não, beleza. Eu reconheço isso. Pô, que isso? Eu tô batendo. Eu juro que... Vai, Zequinhas. Vai, ensina esses bagres, Zequinhas. Pô, mano. Não, não, viado. Juro pra você. Se você olhar no replay, foi tipo muito... O Eza, ele não tomou pick-off. Ele não chegou nem perto de um pick-off. Não, ele tomou pouco. Não, gente. Calma, gente. Calma, calma. Não chegou perto de um pick-off. Não existe pick-off batendo no inibidor dos caras. Isso não é pick-off, tá ligado? Ele não foi pego na jungle, tá ligado? Juro pra você. Ele tava batendo no inibidor dos caras. Isso não é pick-off. Se tá no inibidor dos caras, bolinha, se tá no inibidor dos caras, ele nem precisava estar no bot e nem no lead. Ele tava em mid e o bot. Se os caras derem engage em minuelinha, ele só ia dar IK nos caras porque a gente tava muito mais forte. Pode frisar se tu quiser. Tá frisando bem. Põe nele, põe nele, põe nele, põe nele. Legal. Tá bom, tá muito lindo, mano. Só, põe nele, põe nele. Vai pra bunch, isso, vai pra bunch. Espero eu voltar, espero eu voltar. Cara, tem muita gente. Tu mata ele, viado. Ah, fudeu. E? Que? Hit que? Hit que? Tu não tá puro, mano. Tu não tá puro, mano. Bora. Tu tá diferente demais, mano. Tu tá lendo muito bem a jogada, mano. Que porra é essa? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Pô, tava nervoso, cara. Que porra é essa, mano? Não, mas tu tá jogando, mandando bem. Não limita um pouco, não, viado, a movimentação, pô? Nada. Tipo assim, o que aconteceu? Antes eu comprei só o volante com os pedais, né? E aí ficava ruim porque eu não conseguia ver. Por exemplo, tava rolando uma teamfight no Dragon e outra base, chegando lá. Eu não conseguia saber se a teamfight tava boa pro time, se tava ruim. Aí, o que que eu pensei? Eu falei assim, vou comprar a marcha e aí eu vou botar as câmeras, tipo F2, F3, na marcha pra eu poder ver as teamfights. E a partir daí, cara, sem limitação pra mim, ficou perfeito. Juro. Caralho, mano, que porra é essa, viado? E não, e é de boa? Tipo, mas aí tu joga o quê? Tu joga no volante, na marcha? Ou no volante, teclado e marcha? Não, eu não uso nem o teclado, nem o mouse pra nada. Eu só uso o volante, pedais e marcha. E tranquilo. Que que eu jogo, será, viado? Sei que eu jogo não, mano. Pô, caralho. Caralho, pô. Sei que eu tinha exhaust. Pô, já era que eu tinha exhaust, mano. Que que foi parar meu exhaust? Ó, só no portal, só na sutileza, na sutileza. Sem afobar. A gente tem esse Harold? Sem afobar, Boniço. No replay de mundial, sem afobar. Calma, calma. Ó, só no quezinho. Como que ele não quer nada? Calma. Como que ele não quer nada? Ó, sem flash. Tio, mata ele, irmão. Porra, viado. Tá girando, você não dá dano, velho. Você não dá dano, mano. O que que eu faço? Eu tô de barro, velho. Eu tô enxergando, eu tô enxergando. Olha essa porra, mano. Você me chamou pra isso, velho. Tá matando nem a Wave direito, mano. Que nojeira, hein, bolas. Que nojeira, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Tá matando nem a Wave, velho. Falando de todo mundo. Acho que vai ser do seguinte exemplo. Puxa full a Wave e nós dois batendo. E você vai ficar na frente do Blitz pra mim, tá ligado? Ah, e eu morro pra Kalista. Existe isso? Não, pra Kalista também a gente treida nela. Existe isso? Puxa full de civil contra Kalista? Eu vou ter que anotar, meu Deus. Puxa full. Vai ser o escudo humano, tá? Vai ser o escudo humano. Civil contra Kalista. Eu não sou o seu suporte, não. Você que não suporte. A gente tá, tipo, não é fácil, mas é o melhor que a gente pode pegar, tá ligado? Tu estima em quanto tempo pra tu jogar o Mundial, Dom? Pô, eu tô com nada do mesmo formado, hein? Dois anos. Que isso? E dois anos você vai estar no Mundial? Dois? É o que tu estima. Não, é o que eu super estima, é o que eu estima, tá ligado? Aham. Porque, tipo, já ano que vem, que é o CBLOL já, e se tudo der certo... Calma aí! Domi! Domi! Domi, calma! Domi, calma! Domi, calma! Tá. Domi, calma! Tranquilo. Calma, deixa calma. Calma. Aí, beleza. Tá errado, Dom. Se tudo der certo, volta no Prince. O pessoal caiu. Dá uma batalha, Felipe. O pessoal caiu. Pô, mas não é difícil, pô. Qual é, velho? Não, calma. Não, mas você tem, ó... Mano, você entende aqui, mano. O que aconteceu com o Brance... Tipo assim, mano, é um caso muito difícil. Tipo assim, um caso raro. Tu mentiu ou não mentiu, Domi? Na verdade, tem que ser dita. Você está no time CBLOL ou você não está no time CBLOL, Dominic? É só isso que a gente quer saber. É o que você afirmou, Domi. Não é nem nós que estamos falando. Você falou isso. E até onde eu sei... Tu tem quantos anos? 17. Tá, essa parte aí foi mentira. Beleza. Domi, mano! Beleza. Beleza, beleza. Agora tu pode admitir que errou. Tu errou. Errei pro moleque, fala. Errei pro moleque, moleque, moleque pra caramba. Mas você tem esse coach top 1 de leque? Você tem? Oh, calma. Só deixa eu checar, só um negócio. Se o meu menininho Bulas tá top 10 ainda. Cadê o Bulinhas? Ixi, Bulinhas... Bulinhas foi de F, mano. Cara, caiu muito. Cadê meu garoto, velho? Caralho, 49, mano. Ele tá top 9, Bulinhas. Vamos querer, mano. Tem o time, tem o time. Pode jutar, pode jutar. Pegou, 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 pegou. Tá top 10. Peguei, pegou, pegou. Peguei, pegou. Esqueci no maqueda. Fica de puto. Fica de puto. Fica de puto. Fica de puto. Leon, Leon, Leon. Olha o Ridanho Célo. Olha o Ridanho Célo. Ridanho vai ter. Decide, Célo. Decide, Célo. Decide, Célo. Decide, Célo. Leão jogou bem. Mas Célo tá jogando muito. Célo! Pra decidir! Pra decidir! Pelo! 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 0, 0 , 0, 0, 0, 0! É game 5, porra! É game 5, meu amigo! Isso é seu cup! O nível é muito alto, mano. O nível é muito alto, mano. Pode? Não. Só matar. Que isso viado, brflip mano? Sem flash brflip, tu mata, tu mata Tu vai pra frente pô Minha pressão tá baixando, eu não to zoando Eu não to zoando, eu não to zoando Eu não to zoando Pegou o HP deles, que cifoso Viado pula, matou Matou, matou, matou Meu deus, caralho Esse ringard não da dano vei Mano, é um zillion essa porra Viado Fantasia de guarda mano O que é tua fantasia de guarda? Não to parecendo um guarda, to parecendo um guarda? To suavinho mano Que que tem parecendo um guarda mano? Ai ai vocês hein mano Não vou falar nada hein Mano é do Brasil cara, to de seleção hoje mano Da pra ver ai, to de seleção To de seleção mano Diniz contratado ai Hexa ta vindo É a vibe de hoje né Ó da pra ir? Dá pra ir não? Não não Tão um defendendo só, se cair um inibe já ta ótimo pra não Não precisa desesperar não, sem desesperar Eu posso tentar um engage aqui Ó bioli 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 Meu deus Que isso? Caralho que burra é essa? Mano o nick é muito roubado vei Que que isso? Caralho que burra é o ai Caralho Bula ai Ah eu dou bulas eu acho Uode.. pra roubar o Herod Niim.. marra bolinhas A faixa ta rolando, o Herald vai ficar por um minuto Tavares Tavares pegou o Ney, o Zé tem que trocar o ultimente O, 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 o Chino ta no entanto pro Ney, ele fica na raiva Vai eliminar pro time Zai, e depois vai ficar também o Ney Dois eliminações pro time da FURIA Mas o Herald é tua guti game De certa forma sim, mano Pô, não, para, absoluto, para Por que? Tu acha que eu to me contentando com pouco? Tá, pô Nem seu chat quer te ver mais Eu sou o Balo Balotelli Deve ter uns 4, 5 meses aí, mano Nesse, nesse mestre aí, cara Ih, tu ta 5 anos no Prata, viado E ta tudo bem, mano A vida segue, tio Escuta, toda vez que me pagaram pra subir Eu subi, pô Como assim te pagaram pra subir, mano Mano, questão de honra, falaram Se você pegar tal, eu te dou tanto Fui lá e peguei, pô Mas, mas ninguém me pagou pra pegar GM, mano Chega comigo e fala, mano Eu dropo 5k pra tu, pra tu pegar esse GM Dois dias eu tô GM Em quanto tempo? Dois dias, dois dias Dois dias, me dá 48 horas Me dá 48 horas de... Pô, não é, mano Não é Mano, eu vou ganhar nada Eu vou ganhar só estresse, pô Então eu fico de boa, tá ligado? Tu acredita no que tu fala assim? Pra caral... Pô, os cara falou com o Ayal chorou, Sleazy Ayal chorou, viado Na live Chorou porque achou que ia jogar com nós, mano Juro pro C, mano Juro, não tô zoando Não tô zoando Não tô zoando O moleque chorou, velho Ele achou que ia jogar com nós, viado Ele chorou Ah, o Sleazy iludiu o moleque, mano Mano, eu falei que talvez ele ia brotar, mano O Sleazy falou Não, se passa você vai jogar Aí ele perguntou pro Bulas, né O Bulas não queria, não Falou que ele tinha o DNA de popcorn, mano Ayal, se ele ficar sabendo que tá valendo, fodeu Aí cortaram Ele achou que ia jogar amanhã, mano E ele dá um pedido Sante, Manel, Sante, Hot Gap Eita! Nossa! Bulas, tu viu o que eu vi? Viu Tu viu o que eu vi? Olha o Levizinho exposto Olha o Levizinho, sai daí, mano Mano, como é que ele se enfiou ali, mano? Levizinho, como é? Mano, calma, mano Mano, isso Calma, calma aí, cara Isso aqui foi alto nível, mano Isso aqui foi alto nível Como é que ele se enfiou lá? Mano, o Sante, ele vai pra um Q Flash, mano E o Yuuki vendo que ele vai pra esse Q Flash, ele Flash pra tankar o que, mano? Oh! Oh! Mano, o nível tá alto, velho Isso é meetup, isso é meetup O nível tá alto, mano Ai! Isso aqui foi o fado do meetup Aí, saiu a coisa dela. Caralho! Vai ter mais gente. Eu preciso ver a hora certinha, que é ter uma hora que abre, né? Essa Champions League, o bagulho não é VARZ. Defende, defende, tá de boa. Cara, eu te pôo top aqui. Sem jump? Tô em, né? Isso. Tem pra mim? Ó o Randal. Faz a flash, faz a flash. Nossa senhora, meu Deus do céu. Tô ficando louco. Vamos pedir remake. Ah, sem remake, ele vai se fudendo. Não, mas eu não consegui dormir direito, sabe? Que isso, porra? Que isso? Desafiou, mano. Isso é verdade. Bolinhas, não, viado. Bolinhas, tá 1x1 ainda, porra. Caralho. Não, mas isso aí amanhã passa, porra. Falando de ontem. Tá maluco, porra? Não vai pegar esses caras na curva ainda, porra. Esses vagabundos, mano. Bolinhas, é um ajuste aqui, ali, mano. O time encaixou, nó. Deixa eles. Deixa eles fogando. Uma mudança ali, eu tô aqui. É, e eu não tô nem falando o nome de ninguém. Mas uma mudancinha ali, aqui, nó. Não, ela vai tá voando, tio. Ela vai tá voando, mano. Deixa, porque a deles tá guardadinha. Tá guardadinha. Você vai voltar a dormir tranquilo, Bolinhas. Confia em mim, mano. Te prometo isso, amigão. Mano, o que é lindo, o que é lindo assistindo isso aqui, é que eu me vejo, porra. Eu me vejo, porra. Eu, o Bolinhas, no Ace e no Baianinho, porra. Do nada, descendo o René com quatro itens, dinossauro, dá um W e cai. O que é isso, viado? O cara tá em outro game, porra. No game do cara tá com 40 min. Tu tá ali, sei lá, 12 min. Pegou uma Game of Force agora. Não quer nem vender a Dora, ainda pode ter um pouquinho mais de AD. E o cara, caralho, já. Elixir a porra toda, mano. É outro jogo, é outro jogo. Os caras jogam. É o que eu falei, mano. Eu tô fazendo, mano. Canivertos. Canivertos. Ó, 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 ó. Utei. Utei de Maraludo. Toma. Pega. Tu vai morrer, mano. Mano, ó. Ó esse menino. É minha raiva, minha raiva. É minha raiva, tu. Mano. Mano, eu tô acostumado. Ele tem que vender a H, ele não consegue vender. Tá em sacada, bote. A gente do Varos vai ficar uns 20 segundos limpando a outra parte da torre. Silêncio. Silêncio. Alguém tem que chamar a play, tá ligado? Então beleza. Tá bom. Dito isso, a decisão do time, eu não quero saber tipo as opiniões. A gente quer fazer o quê? Caralho! Silêncio, silêncio. Eu não quero. Beleza, beleza. Minha opinião, aí eu não sei a dos caras. Beleza. Cadê o Ezinha nisso, Ezinha? Ezinha entrou ali, meu Deus. Tu me mata? Sai daí, seu louco. Ah, vai tomar no cu, mano. Sério mesmo, vai tomar no cu desse cara, mano. Que que é isso, velho? Não morre, não morre. Pronto para voar ao seu lado. Eu botei o dia já, botei o dia já. Não morre, velho. Não morre. Toma uma grandona. Não morre. Mais uma sortida. Morreu? O que cor é essa? Eu quero esse cor. Tio, pentei o cabelo aí para dar uma... Ai, tá zoado, mano. Gente... O cara falou que eu tô com a peruca, né? Não, então... Mas a sobrancelha dele... A sobrancelha dele é bem desenhada, na verdade. Não sei, tô com preguiça hoje. O número que eu derreto é quando eles falam meia dúzia. Qual é o problema, cara? Mano, porque ele não fala sete logo? Como assim? Como sete? Ah, não é possível, mano. Não é possível. Ah, mano. É seis, é seis. Só seis, gente. Meia dúzia. Vira, 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 vira. Não, não é vira, 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 não é vira. Ah, não deu range, cara. Ah, loucura. Toda vez esse cara aparece, mano. Tá telando já, velho. Pra porra... Meu Deus, mano. Vambora, então. Sexta-feira, Absoluti, se prepara, tá? Cadê a torcida organizada? Eu não sei se o treino deu pra convencer muito, rapaziada. Se prepara pra isso aí? Ah, parou, mano. Tu não pode ser aquele torcedor que só vai torcer quando a gente tá estompando. Cadê os torcedores de verdade? Ai, quieto. Absoluti, pode esperar. A sua hora vai chegar. Viu, viu, viu? Vamos, minha família, vamos. Vai chegar, sim. Os caras só querem torcer se a gente estiver estompando, mano. Torcedor de verdade, torce a... Dois meses pro jogo. Você escolhe quem na Midlane? Mano, deixa o galo três anos sem PC. Se o galo ir contra o orelha, o orelha vai tomar na orelha. Mas é o que eu falo. Pega o galo e congela ele na geleira. Congela o galinho. Manda o orelha pra Coreia. Dois meses ficar internado lá e volta. Toma gap, mano. Não tem o que fazer, mano. O galo vai ganhar. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer, mano. Faz, zilhão. Faz! Sai da jaula. Sai da jaula! Sai da jaula, velho! Caralho. Que ai os caras ta full build já 10.000 Não existe essa rivalidade Loud Pain Só um ganha E ganha muito Não é nem close Nem um 3-2 É só um batendo e outro apanhando Isso é triste Adeus Cadê o milho cara Porra ta com verme mano Tem UD, tu tem flash Vamos se fuder GG Sério GG Dom 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 Uff Cara Isso aqui ta sacanagem Porque eu acho que os caras do outro time são Pô os caras são high academy mano Cara teve uma época Pô essa época foi muito boa Eu tava de posicionar o coach né Pro Netuno E ai Eu streamava de madrugada mano Eu streamava tipo das 11 até umas 6 mano Da manhã Quando eu comecei a streamar Cara era osso porque eu fechava as 6 da manhã 6 e meia Eu dormia e tinha que acordar uma hora pra assistir o treino dos caras E era uma merda Quando eu ficava muito Parecia que eu não dormia Sério eu dormia tipo 5 horas 5 e meia assim Parecia que eu não dormia Parecia que eu tava só virado Ficava fodido Ó Ó Spoke o nariz O nariz Spoke Boninhas Que isso Calma Olha ai o mano Ah velho Isso ai é paia Na moral Nem no W eu farro Olha o grau Mas também Mano ele ta Esse teu Lúcio ele ta engasgando Viado Olha aqui Tu dá um dash Ele não rita mano Olha lá O bicho engasga tio Nossa esse Lúcio ta paia demais O up ta gold Já 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 avisaram já Ele ta vendo o duozinho com um amigo mestre Na smurf Ele acha que eu sou trouxa Esse é o erro dele Acho que eu sou trouxa Engraçado O moleque passa 8 anos no mesmo elo Do nada vai um duo Ta gold Eu acho que eu nasci ontem Ele acha que vai colar essa ai dele Fala ai a pessoa minha querida Aqui é o Ariel Tranquilo do olho Então lá no Cibolão Queria mamar os amigos lá Mas ninguém deixou eu mamar Eu só queria dar uma mamadinha Mas e ai como que você ta Bora marcar aquele rolezinho Foda aquele jeitão Tô meio triste Mas daqui a pouco Vamos ver se eu mamar o irmão É nóis Valeu Tá legal Tá criando forma Info do Manel Jogou dois splits nesse ano na Fura Academy Na primeira vez pra suprir a subida do Ayu Chegou e ficamos em terceiro no Academy Na fase de pontos E no segundo ele chegou pegando A vaga do Schott Continua na nossa treininha Porque tem mais um ano de escola Mas esse é talento Falaram aqui pra mim Ah ele ta estudando ainda Já gostei dele Diferente de uns aí Diferente de uns Diferente de uns aí Eu não queria falar nada não Eu gosto de ouvir Fica arrumando pico Não mas o Up é mano Aí que ta a parada O Gox por dar coach pra players mano De calibre alto Ele tem que ta sempre se reinventando mano Eu tenho um único aluno E ele é prata Sete anos Se eu ficar cinquenta anos Sem jogar low Eu vou conseguir ensinar ele ainda E não é nem desmerecendo mano O Up é um puta player Um puta jogador Um puta profissional Mas é ruim no low Não to gostando Essas piadinhas com o Sleaze Também tá guys Ele já Ele já ta com O Sleaze Antes da gente jogar Mano Era um player Depois que nós jogamos Ele já ta se autoportando Como o Wixside A gente não fala nada pra ele Ele manda vídeo de matchup de Sion De Orne Ô Sleaze Calma aí doidão Tu tem teu Kennen mano Tu tem Tu tem tua fiora Calma viado Não é só isso não mano Não precisa se colocar nessa posição Tá ligado Tá de boa mano Só foi uma série só doidão Esquece essa porra Ele não Mas essa matchup aqui de graguinhas Mano Eu só Só aceito no começo Depois dessa mídia Ô Sleaze Calma viado Não é assim meu Deus Tu pode jogar de Kennen Tu pode mano Tua fiora é incrível viado Tua amassou ele de Jax Tá ligado Ele não Mas Absolutão Tu é bom de Kalista Mano Cês pode jogar pra Mano Amassar bot Dá e vai Eu fico só de boinha De Orne Por que cê tá dando a cara Se o J.A.M.S. tem um plano Por que cê tá dando a cara J.A.M.S.? Mano Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Para o TP Ele foi pra base Ele foi pra base Para o TP Para Para tudo Meu Deus Olha o mané Cara Olha o mané Tem dois caras lá no J.A.M.S. Para tudo Não merece Ah que desgraça Que desgraça Deixa a gente viver Esse Game 5 Que time sem vergonha Que time sem vergonha Cancei entrevista nessa porra Porra Vai mano Bate Eita Porra Viado Ah muito Minion Mano Falou Falei Pô Esses Minion É foda Isso Tu pensou nisso né Tu tava esperando Tu tava esperando isso Não Pô J.A.M.S.? É pra tu falar que sim Cara Então Combe que eu tava Porra mano Se valoriza Viado Tu quer açucarada Tu quer açucarada Toma açucaradinho Toma açucaradinho Eu tô sentindo a pressão das lendas Não Tô sentindo a pressão das lendas Vamos matar ele Vamos matar ele Vamos matar ele Vamos matar ele Deixa eu A gente mata os dois A gente mata os dois Puta que pariu Caralho, que nivel A gente mata os dois Daiana A gente mata os dois Mano, esses caras jogando Viado Tá comprado, tá comprado Seu filho Eu quero esse dragon aí agora, viu Eu tô com o stack Jave em mim, tá? Mano, a Cifre ganha da Kalista, viado E o Zeca no top Bula, isso é coisa de louco, mano Tá tudo no levrinho, viado Tá tudo na página 2, meu Deus Isso aqui vale ouro E caralho, rodou de novo, viado Meu Deus, Zequinha está de wiki, mano Zequinha está de wiki, viado Tá tudo errado, o Olaf morrendo 3 vezes Caralho Tu tá, viado, tá 2 level atrás, mano Lembra de farmar, ele tá sem, mano Ele tá da cara da torre, da cara da torre Flash shoot, flash shoot nele Mentira O tão nele É nele, é nele, é nele Que que ele foi meu W? Que que ele foi meu W? Que que ele foi meu W? Matei, matei, matei Que que ele foi meu W? Caralho, joguei, foda-se, joguei Pior que, tipo assim, pior que, tipo, esse bagulho de tu, de tu deixar ele te irritar debaixo da torre pra ele pegar o água, tu pensou nisso? Eu saí, pô, tipo, eu dei o E nele e saí, tá ligado? Não, antes, 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 que ele, sim, ele tomou, sim, ele tomou dano da torre Então, isso aí Tu beitou? Tu beitou direitinho Não, 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 aí, ó, aí, ó, caralho, vai voltar pra mim, pô, calma aí Ah, mano Pô, vocês também estão jogando slow motion, né? Eu venho lá do mid gritando Vai na soroquinha, vai na soroquinha Vai na soroquinha, vai na soroquinha Vai na soriquinha, pelo amor de Deus Cara, eu juro por Deus Você só não errou o seu Q porque é tarde Sério Meu Deus, você morreu Não Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Cara, eu não perco isso aqui não, sinceramente Se o medo é esse, pode voltar Cara, que porra essa? Vamos peidar mesmo Tá maluco, pô Caralho, ele não me ultou, mané Tomar no ralo Ih, o barão lá batendo Caralho, ele tá um Caralho Viado, tipo assim, os caras tem um player Um player Meu cachorro é dog É real, um player Peraí, o nome do seu cachorro é dog Tu tem pra trocar, Slyze? Da primeira série tu fala a mesma coisa, mano Não, a primeira série eu joguei com os bonecos Que eu nunca joguei na vida Mano, o Galo, o Galo virou pra mim e falou assim Mano, só tem uma chance de nós perder pra esses caras E essa chance se chama Slyze, mano Faz ele dar errado Faz ele dar errado, Hightech Pelo amor de Deus, mano Tu já tá de weak side O jogo, o draft nem começou Tu já tá de weak side, doidão Tu já tá Tu já tá No jogo Vai jogar de Seraphine e se vir Seraphine e se vir Viado Viado, tu já Slyze Slyze Tu já tá de saia Tu já tá de saia E nós nem tá na sala ainda, mano Pra começar o jogo Tu já tá de caçante, pô Tancando pra nós Que dia, viado Tu tá, mano Geral sabe, pô Trabalha esse W Trabalha esse W, velho Choca o Brasil, mano É isso daí que a gente pode lutar after também Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Não, não Carinha sorrindo Do ratinho diamante Que isso, Zéu Mata o Renekto aqui Ele entregou o jogo sozinho, mano Cês tem que sair sinais de giga Vai jogando pra trás Pô, pô, pô Pelo amor de Deus Enlouquece, enlouquece Ele empolgou, mano Pode ser o fim Pode ser o fim, meu Deus Eles vão ter wave já já É GG Já tem wave, mano Aqui, ó Ó Ó Só limitar, mas daí Cê não vai estar usando o potencial Ah, tá de hack Ai, que legal Que sever do diabo Eu vou ficar sozinho Cuidado A gente tá aqui, ó Vem subir Mas a gente não tá A gente não tá Eu te já Eu te, eu te, eu te, eu te, eu te, eu te Eu te, eu te, eu te, eu te Mano, que feira, viado Ó, tá tudo low aqui Tudo low, tudo low, tudo low Isso é... Ó o Blitão, mano O que faltava, tio? Pô, é um low de rua É isso, hein, mano Mas joga, a gente pode ganhar ainda A gente tem treinamento, a gente pode ganhar Caralho, viado Acerta esse quê? Acerta esse quê? Uma vez na vida Uma vez na vida Uma vez na vida Rita! Meu Deus, ele é muito burro Ele é muito burro Eu sou muito bom Ele é muito burro Ele é muito burro Ele é muito burro Ele é muito burro Eu sou muito bom Eu sou muito bom Mano, Dudinho, não pode ficar reclamando Enquanto a gente tá... Mano, a gente tava vivo, velho A gente tava vivo E você já tava, caralho, de novo Cara, a gente resolve isso fácil, mano Cadê a porra? O Mano não tá milionário? Mano, você tá milionário, irmão Você tá milionário Faz UFC de gamers, mano Já bota o Minerva com tua edge no card principal, mano Não resolve isso agora, mano E bota eu contra o OREIA também, mano O OREIA me afundou muito no Mundial, mano Tem que dar um cacete nele Pode ficar barato, não Já resolve tudo já nessa porra, mano O cara tá rico Claro, mérito dele, mano Pô, o Bayern é um dos GOATs, mano Pô, faz pra gente esse conteúdo, mano Surskit, o Hacking Pô, Surskit é... Surskit é parrudão também, mano Acho que Surskit, né UFC, a gente tá falando? Porrada Surskit é louco, né, mano Pô, tô dando um bot gap Tá com 30 de FPS Aham Aham E aí 30 de FPS com o Packet Lois Todo um bot gap E tá gostoso Tomara Não O que é isso aí, velho? Vocês tão vindo aqui, não? Acho que eu morro A Lux não tem Cleanse, tá? Eu quero pegar esse Blue Eu vou ter Modrenário E aí não arregaço o Mid, mano Ah, mano Tentei Eu acho que eu tava morto, tchau Os caras tá atrás Eu roubo, hein Que é isso? Que play é essa, mano? Ah, me derreteu essa play Cara Mano, o cara errou a lanterna Mano, o cara errou a lanterna Olha ele, olha ele, olha ele Que isso, mano? Ah, não Mano, que isso, velho Desde quando que o Beno tem os seguraguinhos dele? Fiquei tipo assim Contra Ashe, guys Demorou mais cheque Calma, calma, calma Calma, calma Mano, sai dela aqui Anota, anota Anota, anota É Contra Ashe Nós Estendemos muito Eu acho que a saúde foi over, Bruce Se vai só Só eu ali Pode dar over contra Ashe É game Mas ele não é mono Pode perder, não Pode perder, não Ele é, ele é, ele é Agora é review Puta, agora é review, mano Agora é review Banei esse chaco Esse chaco É difícil pra quem tem DDH Chaco, mano Porque pensa que Já é ruim Não tomar a gank de champion Que dá pra ver, mano Olha essa porra aí Que o bicho fica invisível, mano É que nem Nico, mano Esse sempre que fica invisível Pra quem tem DDH É uma merda, mano Tu não consegue Passar atenção Nem no que tu tá vendo, pô Imagina nessas merda aí Que vira minion Porra, tá maluco Esses caras tão desrespeitosos Não gosto disso, mano Que? Aí é fácil jogar o Legends Todo mundo parecendo o Tio Existe o mundo, mano Existe o mundo, mano Guys, 8 mil dólares É muita coisa, velho Nem o Lava que veio da LCK Ganha 8k doll, mano E eu sei E eu sei porque eu tenho contato, mano O salário do Lava eu sei O do Lava eu sei Pensa O Lava veio da LCK, mano E não ganha tudo isso? Pô, o Croc Que vai ganhar? Então, não sei Mas enfim Não é esse o ponto É coreano Tem que jogar bem mesmo Foda-se Essa base É entre o... Lucid Tem um B aí Lucid Ok, ok Quem hit, quem hit, quem hit Ok, eu tenho o... Lucid 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 Aham, essa fightzinha tu jogou bem, essa em especifico tu jogou bem. Cara, ele tem útil. Por que eu to correndo tão rápido? Ah velho, por que que eu faço isso cara? Não tem por que fazer isso. Ele é folgado cara, tu ta zoneando quem seu filho de uma puta? Ele tem muito MR né mano? Ele é um bosta não cara? Tu não precisa de ajuda nessa linha. Não Luiz, sério mano. Você ganha sozinho. Porra. Muito perto da parede. Tu falou que eu ganhava, coach. Que isso? Não, você ganha, você não pode tomar o E dele Luiz. Titã tá na lanterna, não. Cara, que isso? Não é pra gente sair da base. Tá 2 a 0. É, sério unilateral velho. Dá o piloto no TP Mega. O Mega não tá 08 não né? Ele tá. Não tá. Ele tá 08 não né Zé, pelo amor de Deus velho. Não tá né. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá fogo. Caralho. Tá aqui, tá com. Cara, uau. Mano, ele tá perdendo calorias jogando velho. Aham. Tá loucura mano. Vou jogar pra cima aqui. Tá perdendo calorias velho. Olha você Minel, olha você filho do gato. Como que a gente sabe se o negócio vai dar certo ou não se você tá na T2 batendo só duas. Pulas eles ganharam mano. Eu vou até comentar isso. Primeiro, vamos começar aqui a coisa. Fala direito. Não vem igual um troglodita. Oi, oi, oi. O Minel. O Minel. Fica quieto, fica quieto. É a primeira coisa. Se vier igual troglodita acabou traindo essa porra tá ligado? E tô fora. Então não vem dizendo olha você. Mas tá levando pro coração mano. Não. Não é levando pro coração. Fala igual gente tá ligado? Fala igual gente. Já começa aí. Se não for falar igual gente acabou. Comigo acabou. Calma ele vai calma. Ele vai falar igual gente. Ele vai falar. Ele vai falar. Nessa hora. Nessa hora. Nessa hora. Nessa hora aí. Tá muito bagreando. Onde é tu filho? Não. Olha o showbriço. Mano olha o showbriço. Meu Deus. Mano o showbriço deu flash shoot a queimar roupa mano. Não é suficiente chutar mano. Tem que ser. As balas tem que ser a queimar roupa tio. Que dá mais né. Que dá mais dano. Mano. Mano. Eu vou anotar essa de levinho. Eu vou anotar essa de levinho mano. Esse tizizinho. Vou anotar essa só de leve. De ashzinho mano. Ash milho. Ash de que? O milho é do que? Começa? De W? Milho de W. Algo em level 1. Invade Bluff humano de Angle. Isso aqui tem que ter mano. Pelo amor de deus mano. Não sabia dessa não tá. Pegaram barricada já 3 min pô. Cara não sei se consigo matá-lo. Ah vai tomar no cu mano. Sério mesmo velho. Ah para tio. Faz isso ai que eu vou comer neva. Vou tentar pegar a visão. Não. 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 Isso é lindo mano. Peguem aí. Peguem aí. Peguem aí. Não ir. Não ir. Comer neva. Pegar a visão. Fica a tarana filha da puta. Isso aqui é engrifadesco. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânico. Caramba. Ai tem culpa eu isso aqui? Tem culpa eu? Não morre. Não morre. 2 segundos. Como que não morre? Como que não morre mano? Vai lá. Cara não dá. Não dá mano. Não dá. A gente não tem mais força. Não se derreteu mano. 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 Viada a culpa não é nem nossa. É maior que isso mano. Não é. A culpa não é nossa. É nossa. Não é nossa mano. Não é. Ele é de graça. Pode rocar. Meu. Tu me deixou nervoso pô. A culpa tu é mano. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânico. Ah não tem mano. Não tem. Não tem. Não tem muito o que falar. É. Não tem. Você vê quando o cara não sabe extrair fundo. Espera ai mano. Mano. Eu comecei a jogar numa conta meio AD agora. Caraca. Tu é ruim. Tu é ruim de a férias também. Joga com você de a férias já. Cé azia tu. Não quero ver. Não quero ver. Não quero ver. Não pode ver. Não quero ver. Eu sou realmente ruim de a férias. Ah. Qual nick. Então eu quero ver. Tu levar o inibe. Tu vai ultar esses minas lá no nexus pô. Lá na torre do nexus. Quando tu for levar o inibe. Ó. Já outra. Já outra. Já outra. Já outra. Já outra. Só assim mesmo. Não. No nexus pô. Meu Deus. Bate ai nessa porra. Como assim tu sabe pô. Mata esse cara. Mata esse cara. Mata esse cara. Mata esse cara. EW. O que que eu vou? Bot igual ela. Ela vai onde? Ela vai super. Eu vou com ela bot. Ai. Sério? Não. Tô zoando. Da Renek aí. Da Renek aí. Tu tem a CLB no rebanho doi? Tu não tem a CLB. Olha eu. Olha eu. Olha eu. Olha isso. Encara na lenta mano. Cara eu vivi muito mano. Em poucos segundos. Quer estar tomando a fight? Olha eu. Eu nem termino o pulo viado. Cara eu vivi muito. Eu fiquei exposto na fight. Dei dois hits e morri. Cara eu vivi muito essa fight. Muito, muito, muito. Eu tô com o suenzinho aqui. Eu falei, hein? Bravo. Que isso? Que isso?! 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 Não tô cobrando ele também. Que nem o Tatu O Tatu é muito acelerado, mano Ali é 3 scoop de creatina da Max E o bichão, véi Meu Deus Não acabou nem o draft Ele já tá levando o top, dando cover mid Jogando impressão de wave em escadinha Meu Deus do céu Alguém segura o menino, véi Vocês querem a verdade? Esse time é uma C4, mano Esse time é uma C4 Prestes a explodir, mano É muito Edilson, viado Minerva, Edilson Oreia, Edilson Edilson, Edilson É muito Edilson, não dá, mano É muito, tipo É autoteor de Edilson Em um espaço muito pequeno, não dá, mano Tem que ter um que não é Caso não dê E isso que aqui tá light Porque tá o Zequinhas O Zequinhas é tipo muito light, mano E o Marlon é Edilson pra caralho, mano E aí, junta tudo Fudeu, fi Só pra você ver como Olha lá Ó, Mini Você tá completamente na Disney Isso que eles tão ganhando Tá, eles tão ganhando Entra aqui, ó Do fluxo aqui Desfraldinha Olha Acabou Aqui Calma, 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 calma Calma, calma, calma Se eles perder pro Fraldinha Acabou o jogo, Blin Se eles perder pro Desfraldinha Acabaram de... Tá falando de L e aí Tá falando de nota agora, pô Não, então Ah, isso aqui mostra o Disney P individual Beleza O L é o, tipo O L é o individual Não, porque é um jogo de equipe Então eu preciso de pessoas Pra ganhar uma partida, entendeu? Então se eu for jogar no Prato Eu preciso dos companheiros Pra ganhar um jogo Pô, você não pode se comparar a mim nunca Absolutamente é diferente Eu entendo Eu entendo That's my bad Já voltou Ronaldinho Não, não come as coisas Não compara com esses grandes gênios não, Jay Para, mano Tu é, tu é Não compara com esses grandes gênios não Pô, é maneiro quando tu desce De um peijo de crack Então Bate oit nessa haste, meu Foi tu tomilho Que isso?